Ainda falando de esporte, Joinville foi sede do campeonato de tênis no final de semana. O Pedro Boscardin, que é destaque no esporte, participou e ficou com o segundo lugar. Não deu para o Pedro Boscardin, o tenista joinvilense de 18 anos, que era apontado como favorito no segundo desafio R5 de investimentos de tênis. Ele que ocupa o 19º lugar no ranking mundial juvenil. No domingo, pela manhã, ele garantiu vaga na final do evento. Mas quem venceu a competição durante a tarde foi o paulista Igor Marcondes, de 23 anos. Joinville foi sede do evento que reuniu oito tenistas do circuito juvenil e profissional entre os dias 29 e 31 de janeiro no Tênis Clube. O desafio permite que os atletas continuem em atividade, além de distribuir R$ 5 mil em prêmios para que eles possam se manter no circuito durante a pandemia. Obrigado. Obrigado.